Olá pessoal, aqui quem fala o Ok666 e estamos aqui para o Merchan, estamos aqui para falar da White Pro, que é uma linha de tratamento dental, que vai clarear seus dentes, é patrocinada aqui pela Rino Day, que é o nosso patrocinador agora, temos um patrocinador, e eu estou fazendo o tratamento, meus dentes estão começando a ficar branco, é porque eu tenho um café pra caralho, então é isso pessoal, link na descrição, confira lá a loja e todos os outros produtos, é isso, E aí pessoal, aqui quem fala o OkMememem, e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui em Prison Break, um jogo no Roblox, que temos que fazer, que nem a série mesmo, Prison Break, Fiz que eu fugir, cometer vários filmes, e fazer umas coisas legais com dinheiro, como conectarmos, para ficar mais difícil você preso, bom, vamos abrir aqui a minha roletinha do dia, Branco todo dia, você pode ganhar alguma coisa aleatória, nova, Branco, chatinha, que droga, Coluser as missões do dia, Aper 20 pessoas com chat ganha, E arrastar 5 criminosos, Com mil de inimigos, ou seja, Prender ladrão de barra, Bom, no jogo tem várias formas de escapar da cadeia, Umas formas que são tão ridículas, No desert, tipo, Tipo, pedir para o amiguinho fazer pezinho, Para ver se pula, Deixa eu mudar a grade, que legal, Ai, que droga, Tem também que vocês roubarem cartões dos policiais, para facilitar na fuga, Em locais, onde você pode assaltar, Esses fusão estão me atrapalhando, Parem de me atrapalhar, Esse fusãozinho, Isso tem a forma mais inteligente de fugir, Mas, Isso daqui é mais, O IBR, Bom, isso, eu vou por baixo, Beleza, oficialmente, estamos fora da cadeia, Descapei da cadeia, Me letricotei ali, um pouquinho, Na grade, E bom, A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar armas, Tunar o carro e tirar essa roupa de bandido aqui, Por causa que esse daqui é meio degradante, Eu não gosto de laranja, A não ser o emblema do Half-Life, Que legal, Mas, ok, eu quero nem uma blusa do Half-Life, Não quero ficar com essa roupa aqui de presidiário, Vamos lá, Isso daqui, Os macetezinhos do jogo, Para você encontrar a loja de arma, Vamos cometer aqui um prêmio, Vamos cometer uma lagada, Mas vamos lá, Vamos lá, Vamos roubar aqui o caixa, O cara já me deu uma rosquinha, É meio tenso, Vou chegar para a pessoa falar, Me passa a rosquinha, Caralho, Vamos lá, Conseguimos, Robamos aqui os cantos, Então, Vamos terminar, Carro dificilamente, Amarelo, Mais amarelo que o Bob expõe essa porra, Agora, Isso sim é carro de verdade, O resto é, Carro de brinquedo, Agora sim, Agora sim, Tem mais um carro, Potente, Veloz, Tomara que não seja policial, É policial, Então tá, Mostrar meu plano de pegar a arma, Mas, A escada do jogo, Tá lá mais alta, A escada do jogo, A escada do jogo, Não dá para ouvir porra nenhuma, Do jogo. Vamos tirar essa roupa de bandido aqui, pegar arma, subir no carro, os carros também que podem ser liberados como essa ferrara amarela aqui, todas as cores que você libera nos baús dá para você usar em todos os veículos que você vai liberar, todos os motores também. Melhor ser no helicóptero, o helicóptero sempre continua com o mesmo motor, seria meio irritado altíssimo, muita velocidade de subir e descer o helicóptero. Acabei de passar pelo policial e ficou tipo, what? Estou bem rápido mesmo. O que eu quero fazer agora é assaltar a joalheirinha. Já tem alguém assaltando a joalheirinha antes de não roubar isso. Vou fazer o seguinte, vou esperar o pessoal sair da joalheirinha. Agora o pessoal assaltou esse e aqui. E aí eu entro, desço lá, arrasto tudo que quiser. Caraca! Fui caindo, a beijão para aqui. Não sei se eu tranquei meu carro. Deixa eu ver se eu tranquei meu carro. É o pessoal roubar meu carro. Beleza, tranquei meu carro. Comendo arrastinho. Olha, o cara está bem assim mesmo. Eu vou procurar outro lugar para assaltar. Já sei, vou assaltar. Nossa, o cara está vivendo a vida louca ali. . . . . . eu vou tentar o que a gente não tem a gente não pode ficar encheu se tiver estrago eu vou assistir esse trem esse trem não tem nada 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 então tá rapaz é o seguinte que passa tudo sem conversinha passa tudo passa o nome passa o celular cartão tudo beleza tem que saber se eu senti muito agora porque acabou de tentar defender esse lugar e terminou de sair pra defender outro lugar que eu vou fazer ver se ele tava protegendo porque eu tô fora mas não vou ficar daqui o som do grifo tá mais alto que o ronco do meu motor e o motor que eu tô tomando um motor melhor mas ele tá meio bugando o som do motor mas ele tá meio bugando o som do motor de tão forte como o motor é carro de polícia? não, não é um carro de polícia e eu não tenho cartão aqui pra assaltar o banco eu preciso matar um policial roubar o cartão dele já que eu já fugi da cadeia caramba isso são uns barbeiros terrível um o para eu Eu não tinha um cartão. Se não tiver trancado, se o cara for burro, roubei o helicóptero. É uma mulher que é essa. Vim, tá de medo. Helicóptero. Helicóptero louco que eu tenho. Agora eu tenho um helicóptero. Deixa eu trancar isso, né? O risco de ninguém me roubar. Será que é negócio? Tá cheio de bandido aqui, então esse cara vai tentar roubar uma tela que não pode. Vou junto com eles, se ele tiver o cartão, nós soltamos junto. Deveria ter um nosso policial NPC aqui. A gente mata esse cartão mais fácil. Acho que os caras até vendem esse cartão. Deveria ter como também quebrar esses vidros. O carro tá roubando o meu carro. do carro, caramba. O carro tá roubando. Droga. O carro tá roubando. O carro tá roubando. O carro tá roubando. Vamos logo, esconder o negócio, vamos lá. Vamos lá, 500. E... Vai ser legal que eu estou explorando esse trídeo com cheiro. 500. 2 mil. Vamos embora bandidagem. O que é? Ok. Ok. Ai caramba, eu quase morri agora, eu encostei no laser, vamos lá, come isso, lava o cara. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um helicóptero pra lá. Não tem dito, né? Vou levar um helicóptero pra lá. Vamos lá. Será que a gente vai até resgatar, ou sim, ou sim, ou sim. Tá. Eu vou lá no negócio dos bandidos, pra salvar, porque... Sai da frente, seu laser, caramba. Ah, não. Acabou dando a passagem. Ai, 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 ai. Será que será prazer? Cheguei à base dos bandidos. Ai, tem arma, tem mais arma. Se vocês pegarem ele aí pra... Ó, tem outro shotgun. Um produto pra relax. Eu acho que deveria adicionar essas máquinas de doce aqui. Ou pelo menos dá pra roubar as máquinas de doce pra ser legal. Se você bate nelas ou dá alguns tiros nelas e, sei lá, dropa 10, 20, 50 reais até 100 reais. Que interessante. Parece um coldão um pouquinho menor que os bancos e joalheria. Mas ok. Consegui assaltar joalheria e consegui dinheiro. Agora eu vou mostrar como roubo um helicóptero. De maneira... O mais qualquer possível. Eu tô na rua errada, inclusive. Na rua de trás. Tô com aqui. Vamo lá. Vamo lá. Primeira coisa. Pegue um carro que seja... Demasiadamente veloz. Faz no céu. Cacetinho alado. O cara zoou o meu pneu. Caraca, ele gritou meu pneu. Ele roubou os pneus do meu carro por um tempo. Ali ó. Ali é uma base da polícia. Normalmente eu spawno um helicóptero lá em cima. Pra pegar esse helicóptero, pra pegar a lanterna, só dá pra você conseguir uma base da polícia. Tudo isso. Faz esse caminho. E aqui ó. Pra você cair mais barato. Aí vai ter essa subidinha aqui. Você vai como se fosse ir pra torre. Chegou aqui, é nesse ponto. E andar aqui por cima. Beleza. Agora você destranca o helicóptero. E prontinho, o helicóptero te pertence agora. Ok. Agora eu vou pegar a lanterna. E vamos cair fora daqui. Lanterna. Ela ajuda pelo menos os lasers. Que legal. Vamos resgatar um porro na cadeia agora. Hehehe. Beleza. Agora, a gente vai tentar resgatar uma galera. E, bom pessoal, vai ser isso mais o vídeo. Eu consegui, assaltei a joalheria, consegui fugir da cadeia. Mostrei onde que tem os negócios de arma, tudo. E agora vamos resgatar uma galera. Vamos na cadeia. Vamos deixar todo mundo em liberdade. Vamos ver quantos presos. Bom, resgatei um pelo menos. Vou levar esse presidiado até a loja de armas. E vou encerrar por aqui galera. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Passe aí para os seus amigos aí, para jogarem em conjunto. Porque é muito legal jogar com várias pessoas esse jogo. Porque realmente fica muito divertido quando você tem vários amigos para você resgatar. para você ajudar a fugir da cadeia. Ou até mesmo assaltar o banco em conjunto. É bem legal. Porque eles meio que vão te ajudando. Porque dá para você desamarrar o amigo que estiver preso. É bem legal. Bicho, já me ferrei aqui nos fios. Eu pensei que esses fios não fossem sólidos. Eles são sólidos. Mas é isso. Gostou? Já sabe. Like, favorito. Se inscreve no canal. Compartilha aí para ajudar. Like favorito. E é isso. Okian falou. Okian vazou. E fui. Não se esqueça de passar na loja também da Hinode. Que está aí na descrição. Para ajudar aí. A ter fundos para sempre trazer vídeos novos. Jogos novos. E coisa e tal. Então é isso. Okian falou. Okian vazou. E fui.